eu tenho falado para vocês é uma família de distribuições chamada, conhecida na literatura, como família Tweed. Tweed, na verdade, é o nome de um pesquisador que descreveu um modelo probabilístico ali, o artigo original foi publicado em 1984, em que ele acaba descrevendo um modelo baseado dentro da família exponencial, né, e esse modelo, ele tinha de forma particular um parâmetro P, é um parâmetro que pode assumir qualquer valor positivo, né, exceto aqui para 0 ou 1, senão não tinha muito sentido aí, né, cair em alguns certos tipos de problemas, tá, e evidentemente que depois disso, né, outros autores começaram a estudar essa família, né, que acabou ficando como distribuição Tweed ou família de distribuições Tweed, né, e teve uma série de aplicabilidades e extensões, tá, essa família aí, né, então após isso surgiu os modelos, os modelos exponenciais, né, os modelos de dispersão, né, que assim ficaram conhecidos, um pesquisador dinamarquês chamado Benji Jorgensen, né, eu tive o prazer de conhecê-lo, e muita aplicabilidade também, tá. Então, a ideia da distribuição Tweed é o seguinte, né, que dentro da função de variância, né, é lá que vai ser definida, então, essa família, né, da função de variância, pensando na família, no componente aleatório lá da família exponencial, e nessa função de variância, a gente vai observar que vai aparecer, então, um parâmetro P, né, esse parâmetro precisa ser estimado, né, tem todo um procedimento para estimar, tá, e ele só não é válido, né, esse parâmetro T seria, vamos dizer assim, estudado quando ele é maior ou igual a 1, né, então, quer dizer, entre 0 e 1, não teria, não, acaba não caindo dentro dessa família aqui, né, e a gente pode observar que, dependendo do valor do P, a distribuição resultante, né, verificando ali pela função de variância, ela pode ser contínua, né, ela pode ser simétrica, simétrica, ela pode ser discreta, tá, e até mesmo pode aparecer algo nesse sentido, né, algo que a gente não tinha visto até agora, né, que é uma distribuição com uma variável contínua, porém com uma massa de probabilidade em 0, né, ou seja, no 0 a probabilidade é não nula, tá, então, assim, o que a gente viu foi, por exemplo, modelos inflacionados de 0, né, mas modelos inflacionados de 0, você tem uma probabilidade específica para o 0, né, porque o 0 pode ter duas características, ele pode ser amostral, né, ou seja, ser proveniente de uma característica da população, ou estrutural, quando ele não é proveniente de uma característica da população, né, mas ainda assim, nesses casos, a gente está estudando distribuições discretas, né, aqui não, aqui você está num modelo contínuo, tá, num modelo para distribuição contínua, e aí aparece uma quantidade alta, né, de valores zeros, e isso provoca uma probabilidade, uma simetria extremamente alta para o modelo, né, então, a gente observa que dependendo do valor do P, a família Tweed pode resolver esse problema, então, assim, o caso da distribuição contínua, né, com massa em 0, por exemplo, ela ocorre para valores no intervalo aberto, né, de 1 a 2, então, quando o P assume qualquer valor entre 1 e 2, né, isso corresponde a uma distribuição específica, tá, chamada distribuição Poisson-Gama-composta, né, então, na literatura hoje já existe muitos estudos sobre as distribuições compostas, né, em que você compõe duas distribuições e você tem uma distribuição contínua, tá, não confundir aqui com a Poisson-Gama, que é a binomial negativa, né, porque a Poisson-Gama, que é a binomial negativa, lembra que é uma distribuição discreta, tá, essas composições aqui de distribuições são para gerar distribuições de variáveis aleatórias contínuas, né, então, existem várias na literatura, né, pensando que todas essas ideias emergiram ali, né, nos anos 80, nos 90, a partir dos anos 2000, ali teve muitos estudos das compostas, né, não só com a Poisson, mas com outras discretas, né, composição de uma distribuição discreta com uma distribuição contínua, e o resultado era que a distribuição era contínua também, né, então isso acabou aparecendo bastante. Então, vamos ver como que é a cara, né, dessa distribuição. Então, assim, a distribuição gama-composta, né, que é uma que a gente vai trabalhar especificamente nesses dados, tá, nos dados agora, né, na aula de hoje, melhor dizendo, né, ela, se a gente observar, ela pode ser aplicada em vários problemas aí, né, de modelagem. Um exemplo é quando a resposta é, por exemplo, a despesa de uma seguradora, tá, com os sinistros de cada cliente, né, em reais, ou seja, a despesa, ou você poderia falar o valor do seguro, né, mas alguns dos seus clientes não registraram sinistros, então você tem uma quantidade de zeros ali, né, porque nenhum, quando a gente olha ali nos sinistros, né, porque eles não, eles não registraram sinistros, mas a gente não está interessado no número de sinistros, né, isso seria uma distribuição discreta, a gente está interessado, na verdade, na despesa, ou seja, no valor, né, no valor dessa seguradora, tá. Um outro caso é quando a resposta é a precipitação diária, né, em certas localidades, então a nossa variável resposta, observam que é contínua, né, é precipitação, ou seja, uma quantidade aí em milímetros, né, mas a gente sabe que existem alguns dias que não há chuva, ou pode ser muitos dias, né, e isso significaria uma precipitação igual a zero milímetros, né, Então, aí também você teria, por exemplo, uma massa de probabilidade, tá, uma probabilidade associada para o zero, né, ou, né, um outro caso aí em outra área, em que a variável resposta fosse a produção, né, de uma reação química, né, o seu produto final, e vamos supor que seja, sei lá, mililitros, tá, que é uma quantidade, uma concentração, né, mas sabe-se aí que em algumas realizações de experimentos a produção, ela pode ser nula, né, então você teria também casos em que uma certa, uma quantidade a mais de zeros poderia aparecer nos dados, né, Então, esses são alguns casos aí que a gente pode estar aplicando, né, esse modelo aqui, tá. Então, assim, eu acabei pulando, eu acho, tá, pessoal, deixa eu só voltar um pouco, eu parti desse slide, mas tem um slide anterior, tá, porque eu já fui para a distribuição pós-Songama. Então, vamos só ver a cara, né, da família de distribuições Tweed, tá, é essa daqui, ó, eu acabei pulando esse slide, né. Então, assim, a distribuição Tweed, original, né, de 1984, ela surge da ideia, olha, o quê? Da família exponencial canônica, né, em que o valor esperado da variável aleatória é a média Mi, né, que é aquela função beta linha aplicada no parâmetro canônico, e a função de variância é a segunda derivada dessa função B, né, aplicada ao teta, multiplicada pela, pelo parâmetro de dispersão, né, que a gente já sabe tudo isso. E a variância de Y, a gente escreve como o parâmetro de dispersão multiplicado pela função de variância, então, que é essa segunda derivada, né. Então, assim, a família Tweed, ela aparece quando nós assumimos na função de variância esse termo aqui, tá, então a função de variância é chamada de função de variância potência, tá, então, ou seja, ela é o Mi elevado a um P, e esse P, ele pode ser maior que zero, tá, mas, é, é, mas para o caso da Tweed, né, a gente considera, é, é, a gente considera, a gente considera só valores, né, ou zero ou um, né, valores entre zero e um a gente não toma, tá. E observa o seguinte, ó, se P for zero, a gente cai na dispersão normal, tá, porque a função de variância na normal é um, né. Se o P igual a um, a gente cai aonde? A gente cai na Poisson, né, porque a função de variância da Poisson é igual à média. Se P igual a dois, a gente cai na gama, né, que é uma função de variância quadrática. Se P igual a três, a normal inversa, que é uma função de variância cúbica, né. Então, observem como a gente tem vários casos particulares aí, tanto para distribuições discretas, quanto para distribuições contínuas, dependendo desse valor de P, tá. Então, essa é a cara da função de variância da família Tweed, né. E como a gente estava, como eu estava dizendo, se esse valor, esse P, esse Pzinho aqui, estiver entre um e dois, né, no intervalo aberto, porque se for um, vai cair na Poisson, se for dois, vai cair na gama, né, então, o intervalo tem que estar aberto, ele vai cair numa composição entre essas duas, né, a composição aí, é Poisson-gama, tá. E é esse modelo que a gente vai focar nessa aula, pelo menos, tá. Então, a gente tem o seguinte, né, como que é a construção, então, dessa distribuição Poisson-gama, que tem o intervalo P aí, né, o parâmetro P no intervalo aberto de um e dois, né. Então, a gente pensa no seguinte, a gente considera duas variáveis aleatórias, tá, ou, né, duas não, tem bem mais, mas vamos considerar aqui essas variáveis, então, a gente tem N, que seria, por exemplo, o número de sinistros, tá, vamos pegar esse primeiro exemplo para a gente construir, basear o modelo já pensando na na modelagem aí, né, no exemplo, tá. Então, a nossa variável resposta é o valor, né, do seguro, tá, e a gente tem, né, como co-variáveis ali, dentro desses dados, também o número de sinistros, né. Então, o que a gente considera? A gente considera N sendo uma distribuição Poisson, com parâmetro lambda, tá, em que esse N vai representar o número de sinistros segurar, né, registrados aí por um período de tempo, por exemplo, por um ano, talvez, ou até mais, né, e a gente considera aqui X, J como sendo variáveis aleatórias que seguem distribuição gama, tá, então, cada J aqui representa, né, que vai de 1 até N, tá, representa o quê? Os valores dos sinistros, né, então, por exemplo, se a gente tem aqui o J é igual a 1, né, a variável aleatória X1 tá associada quando nós temos, por exemplo, um único sinistro, né, que foi realizado, né, X2, a gente tem dois sinistros, até o enésimo sinistro, né, que tá acompanhando aqui. Então, na verdade, por que a gente vai tomar a gama aqui, né, a gente toma a gama porque esses XJs aqui representam os valores dos sinistros, né, os valores deles, tá, os valores de cada, de cada um deles, tá, de cada um deles aí, né, observem que não é a nossa resposta ainda, tá, nossa resposta é o valor, é o valor, é a despesa da seguradora, é o valor do seguro, tá, aqui é o valor do sinistro, tá, e aí quem que é, então, a nossa variável aleatória, né, como que ela é construída? Dessa forma, a variável Y, que essa sim, é o valor da seguradora, né, é o quem? Então, vai ser a soma desses valores, né, que o valor da seguradora aí, né, ou a despesa da seguradora, como queiram aí, né, vai estar associada à soma dos valores dos sinistros, né, então você tem uma soma que vai de 1 a N dessas XJs, tá, e nesse caso aqui, é, né, somando tudo isso daqui, aqui, né, então, ou seja, encontrando a distribuição de Y, a gente vai cair na poação gama composta, tá, que representa, então, a soma de todos os sinistros registrados pelo segurado, né, então, e se tem a soma de todos os sinistros, aí isso vai designar para nós aí o valor do sinistro, né, tá, então, essa aqui é a ideia, né, então, se a gente for calcular aqui o valor esperado e a média, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar algo desse tipo, tá, o valor esperado de Y vai ser igual a λ vezes α sobre β, tá, aqui a gente pegou aquela gama convencional, né, a gama α e β com parâmetros de forma ou parâmetros de escala, tá, não é a gama reparametrizada para o modelo linear generalizado, tá, então, a gente tem isso, né, que calculando, então, o valor esperado, tem que lembrar que a aposição gama composta é uma dispersão contínua, né, então, você tem que aplicar aí, fazer o cálculo integral, e a gente obtém de tudo isso daqui, né, então, ou seja, a média são esses três parâmetros aqui, e tudo isso aqui a gente chama de μ, tá, a gente chama de μ, né, e a variância, como fica a variância? Então, se a gente calcular a variância, isso fica λ vezes essa combinação, né, α vezes 1 mais α dividido por β, tá, e daqui a gente retira aqui essa quantidade aqui, né, por algumas, reparametrizando, né, pessoal, a gente tem que fazer isso, então, fazendo uma reparametrização, né, se a gente tomou isso daqui como μ, a gente consegue chegar nessa quantidade aqui, né, que toda essa quantidade vai ser φ vezes μ elevado a π, né, dada essas relações, tá, então, para chegar nessas expressões, né, a partir do momento que você chegou aqui, a esperança de y é λ vezes α sobre β e a variância de y é λ vezes α vezes 1 mais α sobre β, né, supondo essas relações dessa maneira, né, a gente chega que o valor esperado é igual à média e o valor esperado de y é φ vezes μ elevado a π por meio dessa relação, né, então, essa que é a correspondência aí, tá, é essa aí que fica a correspondência, né, então, é dessa maneira que se mostra que essa composição pertence à família tuíde, família de distribuições tuíde, tá, e como é interessante observar, é uma família aí que é importante para o caso em que nós temos aí um nível de simetria alto, né, em que, por exemplo, outros modelos probabilísticos não conseguiriam captar essa informação, tá. Então, se realizar aqui simulação, né, se for feita a simulação dessa distribuição gama composta, né, dessa função aí, então, variando aqui diferentes valores de p, né, então, por exemplo, o p como 1.1, o p como 1.25, 1.5, 1.9, né, lembra que ele tem que estar entre 1 e 2, tá, então, simulação de mil valores aleatórios aí dessa, desse modelo, né, e fixando aqui os valores de mi, né, da média, e os valores, e os valores de phi, então, então, a gente obtém mais ou menos esse comportamento, tá, assim, o que a gente vai observar, né, a gente vai observar que, no grande maioria dos casos, esse modelo vai ficar, vai ter uma, vai ter uma massa aqui, né, talvez em zero, ou próximo de zero aqui, e isso vai constituir uma simetria muito grande, né, uma simetria direita muito grande, tá, então, agora, pensando no modelo de regressão, né, como que isso se encaixa, tá, no modelo de regressão, né, a gente observa que a distribuição gama composta, por fazer parte da família tweed, é, então, um modelo linear generalizado, né, porque ela pertence, o componente aleatório pertence à família exponencial, tá, então, essa é uma outra distribuição que pouca gente, às vezes, comenta aí, né, que pertence à família exponencial. Então, assim, é costume as pessoas avaliarem, né, cinco ou seis distribuições só para a família exponencial, né, que é o ação binomial, gama, normal, normal inverso, e assim vai, né, mas tem muito mais, já tem, basicamente, aí, né, 25 a 30, pelo menos, né, que já se estudaram, tá, modelos, né, então, ou seja, poderia-se aplicar modelos de regressão nessas 30 aí, 25 a 30 distribuições, sem problema algum, tá, então, uma delas aí é a Poisson gama composta, né, então, um MLG baseado nesse modelo, né, é dado dessa forma, né, se você tiver a variável resposta dadas com variáveis, né, então, a gente diz que ela segue a distribuição Poisson gama composta, com uma média MiI, vai ter um parâmetro de dispersão Fi e também um parâmetro P, né, esse parâmetro P que é a potência lá da função de variância, tá, é, bom, isso vai estar linkado, né, esse componente aleatório vai estar linkado com o preditor linear via uma função de ligação da média, né, dessa maneira, como a gente já conhece, a gente tem um G de MiI que está conectado a beta zero mais as covariáveis aí, né, e a gente tem um ponto aqui, né, então, o que seria o processo de estimação, né, então, o processo de estimação aqui, ele ocorre dessa maneira, né, a gente supõe, por exemplo, o sigma, que é um vetor de parâmetros, né, que constitui o vetor de parâmetros com o parâmetro de dispersão e o parâmetro P, né, então, como que a gente estima os betas? Então, a gente pode utilizar para isso o algoritmo de score de Fischer, né, que é o algoritmo da estimação, tá, que a gente estudou lá nas primeiras aulas de como estimar, então, os parâmetros desconhecidos aqui que estão associados, né, às covariáveis de um MLG. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fixar, né, esse valor, tá, você dá valores aqui, fixar esses valores, e a partir que nós fixamos esses valores, né, você pode realizar o algoritmo de score de Fischer normalmente para estimar os betas, tá, então, essa que é a ideia para se estimar, para se estimar os betas, né, então, fixa o sigma, né, ou seja, atribui valores aqui para eles, tá, e, e a partir disso, se estima-se o beta, né, e para estimar, por exemplo, o phi, isso é o mesmo procedimento, né, pessoal, é aquele procedimento que a gente pode estimar pela função de variância, desculpa, pela deviancy, pela estatística x2 de Pearson, né, ou por zero semelhança, tá, como convencional, né, é um parâmetro isolado que a gente pode estimar. Toda a questão é como se estimar o p, tá, então o p, ele é estimado, ele é realizado uma maximização por uma, pela função de log verossimilhança, mas não é a verossimilhança que a gente vê convencional, é a verossimilhança perfilada, tá, é por isso que esse valor, esse p, às vezes, também vem dessa ideia de perfilada, perfilada de profile, né, e como que é isso? Ora, é a gente maximizar, então, o sigma, é maximizar, então, esse argumento aqui, né, é a função, a função de log verossimilhança, né, de sigma, dados, nossos dados, né, e também já as estimativas aí, é, dos betas, né, então, você tendo as estimativas dos betas, você vai para o procedimento de fazer a verossimilhança perfilada. A verossimilhança perfilada é aquela em que a gente tem no eixo origem, no eixo, é, no eixo, vertical, né, nós temos, então, o log da verossimilhança, né, e no eixo horizontal nós temos o, o parâmetro p, que a gente quer estimar, e a gente vai perfilar os valores da verossimilhança, né, vai, ou seja, desculpa, vai perfilar o valor de p, e vai tentar encontrar o máximo da verossimilhança perfilando esses valores, né, então, aquele valor máximo da verossimilhança perfilada, né, vai te dar qual que é o valor estimado de p. É mais ou menos a ideia, se vocês já virem, né, acredito que já, de como que se encontra, né, como se estima o parâmetro lambda na transformação da família Box-Cox, é a mesma coisa, né, o lambda é um lambda perfilado, tá, você encontra um máximo de uma função, né, que vai te dar lá o valor do lambda que é o ideal para você fazer, por exemplo, uma transformação, enfim, aqui é a mesma ideia, tá, então, esse que é o procedimento aí da estimação, né, então, vamos para o R, né, trabalhar, então, numa simulação aí e num exemplo, tá, dessa, dessa distribuição aqui, né, então, no R, pessoal, tá, deixa eu só aumentar um pouco aqui, aumentar um pouco, um pouco aqui a letra, então, no R a gente tem, são esses, esse exemplo aqui, né, exemplo Tweed 2, tá, que a gente vai, vai trabalhar, tá, então, a primeira parte vai ser uma simulação, né, para a gente entender um pouco isso, como que se faz aí os GLMs com a distribuição Tweed, né, e a segunda parte desse código aqui é trabalhar, de fato, no conjunto de dados, tá, então, para isso tem algumas bibliotecas que é interessante baixar, né, essa primeira aqui, a, essa, de Plyer aqui, na verdade, é mais para a gente arrumar o conjunto de dados, né, usando um operador chamado Pipe, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas, é, só para isso, e depois a gente tem, então, a Library Tweed, né, para a gente estar puxando as funções da Tweed, a Faraday, né, a Faraway, que vai ter um conjunto de dados específicos, né, e as outras, StatMode e o Gamow, que é para a gente fazer algumas considerações aí, né, verificar alguns modelos, tá. Então, aqui, né, chamando as bibliotecas, tá, então, a gente vai fazer, então, um modelo, né, ajustar um modelo com uma distribuição Tweed, tá, para, para, para os dados, para simular de alguma forma, tá, então, primeiro aqui, ó, vou simular a variável explicativa, tá, como sendo, né, uma única co-variável aí, que assume esses valores, tá, positivos, negativos, né, e o Y vai, vou gerar uma gama, tá, pessoal, essa gama aqui, é uma gama, é, isso aqui, é, esse, esse, essa notação aqui não é o R, é, o R gama, né, é o RGA, isso daqui, então, vem do Gamow, tá, em que a média da gama, eu vou supor que é um S p elevado a 2x menos 1, e o sigma igual a 1, tá, então vamos gerar aqui uma gama, né, o sigma aqui fazendo o papel da, fazendo o papel aí, é, do inverso, tá, do, do, da função de variante, do parâmetro de dispersão, tá, então, f igual a 1 sobre gama aqui, né, que a gente está pegando a reparametrização, da, lá de uma, da gama lá do, do Gamow, né, então, beleza, então, vou fazer isso daqui, né, então, a resposta vai ser uma gama dessa maneira, tá, pessoal, tá aqui, ó, a resposta aí, tá, então, aqui está a variável resposta, tá, os valores da gama, tá, a gente poderia até plotar aí, para ver como que fica esses valores, né, mais, não vem ao caso, então, pessoal, é o seguinte, uma ideia, é, para a gente estar, tá, verificando aqui, né, é, o que acontece, né, a gente pode, lá dentro da função MLG, é GLM, melhor dizendo, né, a gente coloca aqui a fórmula, né, que é o modelo, né, então, a gente tem a família Tweed lá dentro, né, a gente pode estar utilizando, a família Tweed, e nela, é, a gente pode estar dizendo aqui, ó, algumas especificações, né, por exemplo, quem é esse Vpower, né, esse, esse varpower, né, o varpower é quem? É a potência da função de variância, então, lembra, que se a gente está gerando uma gama, né, o P tem que ser igual a 2, né, ó, a gama, o P igual a 2. A gente tem esses dados, né, estamos gerando uma gama, e agora a gente vai ajustar uma gama, né, vamos pensar em, a gente tem uma gama aí, né, geramos uma gama, e a gente vai ajustar algo parecido com isso, né, então, fazendo dessa maneira, né, o que que a gente está tentando entender, ó, dentro dessa função aqui, Tweed, né, da família, você pode colocar qual é a, o valor do P, né, então, esse var.power é o valor de P, e esse link power é nada mais que a função de ligação, né, então, o link power aqui, ele define uma função de ligação, e essa aqui igual a zero, vai corresponder à função log, né, a logarítmica, tá, então, assim, existem outras especificações, aí vocês podem dar uma olhada lá, para, para, para verificar, tá, então, aqui, você vem, né, clica aqui, no, chamei de modelo zero, né, então, a gente pode vir aqui para o summary, né, do modelo zero, tá, então, o summary do modelo zero, ele vai dar essas especificações, né, ele, ele vai falar o seguinte, ó, aqui, aqui são aquelas, estatísticas descritivas, um pouco aqui, né, do, do, algumas medidas, né, da deviança residual, nós temos aqui os coescentes, então, como temos uma única covariável, o beta zero, deu esse valor, o beta um, né, aqui nós temos a significância, é, o parâmetro de dispersão, né, para a família Tweed foi calculado, ó, deu zero ponto noventa e três, tá, então, esse é o valor do FI, né, zero ponto noventa e três, né, o valor que é, é menor do que um, tá, né, e, aqui a gente tem a deviança residual, tá, mas a gente não olha, tá, pessoal, a gente não olha, é, a gente não olha para isso, nessa comparação, lembra que a gente só compara quando a gente está lá, nas instituições binomial ou, e poisson, né, e ou poisson, tá, o AIC também não tem, né, porque a gente não está estimando, propriamente dito, pela verossimilhança, né, esse modelo, né, é, uma parte é, e a outra não, né, porque a outra você está trabalhando com a verossimilhança perfilada, então, é a mesma coisa que a ideia da quase verossimilhança, né, como a AIC é uma, é uma, é uma estatística, é um critério que depende da função de verossimilhança, né, vamos dizer assim, entre aspas, completa, então, não tem sentido, não vai ser disponível, né, o valor do AIC, tá, então, ou seja, aqui nos dá os parâmetros beta e o parâmetro dispersão, mas ainda a gente não tem a estimação do parâmetro P, né, o P não é estimado pela função summary, tá, não é estimado não, ele não é, não tem a saída dele, né, então, a gente pode usar uma outra função, que é a função aqui, ó, é tweet.profile, né, profile seria a ideia de perfilada, né, então, ele vai nos dar aqui, então, a, ele vai nos dar aqui, então, a estimativa do P, né, então, o que que acontece, por meio dessa função, que tá lá dentro desse pacote, né, do pacote aqui da, da, da tweet, é possível, então, aí, analisar o perfil, né, de verossimilhança, é, do parâmetro de potência, né, então, a gente usa a fórmula, né, que é, ou seja, o nosso modelo aqui dentro, tá, ele também, a gente pode especificar o vetor, né, vamos dizer assim, que seria a variação desse P, né, então, assim, a variação desse P, a gente pode construir ele como uma sequência, tá, uma sequência indo aqui, é, é, de 1.1 a 2.25, né, então, é, a gente poderia, pode estar pensando nisso, tá, só pra cargo aqui, né, então, tem esses valores aqui, tá, tem esses valores, é claro que o interesse nosso é que a estimativa tem, esteja entre 1 e 2, né, entre 1 e 2, tá, porque senão não vai ser, é, ah, desculpa, aqui a, é, a gente colocou, a gente tá pensando ali na, na, é, que na gama, né, o V, o V power é igual a 2, né, então, a gente deu uma variaçãozinha aí, né, o zero, daí observe que não tem nenhum valor entre 0 e 1, porque não faz sentido, depois acima do 1 até um 2,5, né, a gente espera que esteja próximo de 2, talvez isso, tá, porque, é, o modelo aqui, ele tá sendo ajustado pra ser uma gama, né, tá, bom, então, do resto é, é, são argumentos que podem ser colocados aqui dentro, né, como por exemplo, você falar quem é a função de ligação, o tipo de, o tipo de plot aqui, né, que eu vou, que vai acabar fazendo, né, eu não quero, é, eu não vou, é, pegar um, um plot suave, né, suavizado, vou pegar ele indo de ponto a ponto, tá, então, isso daí, a gente pode fazer de várias maneiras, né, então, vamos rodar aqui, e ver qual, qual será, então, o valor aí do P que vai ser estimado, tá, então, aqui ele vai estimando, né, então, isso leva um tempo aqui, ó, né, para ele, ele compilar, e para estimar esse valor aí. Então, pessoal, o valor é esse daqui, né, é, então, o valor que, que, que ele acabou indo, né, é, que ele acabou estimando, né, a gente observa aqui, por exemplo, no gráfico, tá, que é o valor, ó, ele tá bem próximo de 2, né, aqui, ó, ele tá bem próximo, aqui, ó, no ponto basicamente igual a 2, né, olha só, então, essa que é a ideia da verossimilhança perfilada, tá, pessoal, então, ou seja, ele partiu aqui do valor 0, tinha esse valor, valor da, 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 da log verossimilhança, né, daí, já vem para o 1, aí, ele foi estimando para cada variação que deu, que é 1.1, né, deve ser, então, é toda a variação até o 2,5, então, ele tá perfilando, ó, a verossimilhança, né, e qual que vai ser o valor do P? Vai ser o valor, então, tiver o máximo aqui, né, tá, necessariamente aqui próximo do 2, tá, né, tá, então, essa que é a ideia aqui dele, disso, né, então, como a gente já esperava, né, se a gente olhar para a verossimilhança aí maximizada, tá, a gente vai observar, né, é, a gente vai observar que a, o máximo dela se encontra em torno do 2, né, ou seja, uma resposta de fato gama, tá, então, isso pode ser realizado também, às vezes, antes do conjunto de dados, tá, antes da gente, por exemplo, você supõe, supõe que isso possa, o problema possa ser, possa ser resolvido por meio da modelagem da Tweed, então, você pode realizar essa função aí, para estar, para estar entendendo aí qual é o valor de P, né, aproximadamente, profundamente, e a partir disso, né, aí sim, por exemplo, estimar o modelo aqui com o valor próximo aí, tá, né, então, essa pode ser uma, uma alternativa, né. ok, pessoal, então, agora, então, a gente vai trabalhar, né, a gente vai trabalhar, então, em cima de um, de um conjunto de dados, né, a gente vai trabalhar aqui em cima, de um conjunto de dados, que é, que são dados sobre seguros de automóveis, tá, a gente vai modelar, então, o valor dos sinistros de automóveis, é, 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 do ano de 1977, na Suécia, tá, e a descrição dos dados está, está aqui nesse site, tá, então, vamos pegar aqui para mostrar isso para vocês, né, então, o, essa aqui que é a descrição dos, dos dados, tá, né, aqui tem as referências, onde você pode encontrar o conjunto de dados, a gente tem as variáveis, né, então, de interesse, tá, então, essas variáveis são lá, quilômetros, né, a zona, é, que são, as zonas são, as regiões que são divididas lá, a Suécia, né, em que se buscou aí, as informações, né, e algumas outras, é, co-variáveis que podem ser interessantes aí, né, como o número, aqui, seria o número de sinistros, né, o número de reclamações aí, é, o, o pagamento, né, e assim vai, tá, né, então, tá aí, vamos, né, então, assim, nesse exemplo, pessoal, então, nesse exemplo, a gente tem o seguinte, qual que é a ideia, tá, a gente tem, é, várias, é, várias co-variáveis aí, tá, tem várias co-variáveis, então, as principais variáveis aqui, né, que é o payment, que é o pagamento total do grupo, tá, e a gente tem, é, as zonas, né, então, a gente vai, a gente vai utilizar algumas delas, tá, a gente não vai utilizar todas, porque aqui é só para, 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 para fins de, de apresentar para vocês o modelo, tá, então, a gente tem o payment, que é o pagamento total aí, né, do valor do, do seguro, a zona, né, a gente tem, então, a zona geográfica, que, que corresponde, né, então, se a gente observar lá, eu acabei, pegar aqui, é, de novo, na descrição, olha que a gente vê aqui na, na parte que tem as zonas geográficas, a gente tem aqui, por exemplo, a, a região, né, em torno do, de Estocolmo, mas você tem, assim, outras cidades, né, grandes aí, e as suas regiões, né, tem cidades pequenas, áreas rurais aqui no sul da Suécia, cidades pequenas, né, em torno do, do norte da Suécia, áreas rurais em torno do norte, né, e, assim, é, o que que pode se ver ali nos dados, né, aqui, a gente vai tomar somente a zona 1, tá, porque é a região mais populosa, é a região talvez mais importante, onde talvez isso mais aconteceu, né, que é a região de Estocolmo, e a região metropolitana de lá, tá, né, a gente vai ficar com ela, né, e também nessa parte do make, né, que são os tipos de carros, né, então, aqui a gente tem, vamos voltar lá na descrição, para ver, então, o make, o que que ele representa, né, ele representa aqui, de 1 a 8, né, categorias, tá, representando aí diferentes, é, modelos de carros, né, e você tem outros tipos que foram combinados na classe 9, tá, então, para efeito aí desse estudo, né, é, a gente vai tentar trabalhar, então, o que sempre casou na 1, né, e a gente vai trabalhar, então, com o tipo de carro, né, será que o tipo de carro afeta, então, aí, os valores dos seguros, né, intuitivamente parece que sim, tá, mas, então, pegando os dados, tá, pessoal, os dados estão nessa, na página aqui, né, no TXT, tá, pegando os dados aqui, o que a gente tem, né, é, então, nós temos aqui, ó, várias variáveis, né, tá aqui, os quilômetros, né, tem lá, a zona, o bônus, make, insured, né, o claims, que é o sinistro, e o payment, que é isso, tá, tem muita coisa no zero, tá, beleza. Tá, é, então, assim, né, então, aqui estão os dados, né, o principal que a gente, então, assim, a gente vai filtrar algumas coisas aqui, tá, só para tentar deixar como co-variável principal o make, né, tá, que seria os tipos de carros aí, tá, que estão agrupados em classes, né, então, para isso, a gente vai filtrar a zona, vamos deixar somente a zona 1, tá, vamos pegar só ela, e aqui a gente vai retirar também, é, os carros raros, né, porque esses carros raros podem fazer com que, é, seja muito discrepante, né, esses valores aí, tá, então, para isso, é, por isso que foi utilizado lá no início, essa biblioteca aqui, a de Plyer, né, para a gente usar o operador pipe, né, que é esse operador aqui, né, então, você pode usar a função filter, né, e filtrar, então aqui a gente usa, a gente pega aqui quem são os nossos dados, né, a gente vai, a gente vai filtrar, então, a zona 1, né, e considerar, e retirar também, é, a categoria 9, para, para, para os tipos de carros, tá, então, fazendo isso aqui, ó, nós temos, né, só pegando a cabeça dos dados, a gente tem isso, tá, então aqui está, os dados que estão, é, somente da zona 1, e somente que tem, é, o make aqui, até, até o oitavo, né, e esse make, a gente vai chamar, então, isso aqui é um fator, né, que são tipos de carros, então a gente tem, adiciona isso ali dentro, né, então o make, ele se torna aqui, ó, é, é, um fator que possui, aí, oito níveis, né, porque a gente tem oito categorias, tá, então a primeira coisa que a gente pode pegar, tá, pessoal, é, 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 é o seguinte, a primeira coisa que a gente pode fazer, aqui em cima, acho que eu não, eu não retirei o valor do P, né, mas enfim, bom, vou até parar aqui, já, até a próxima, mas é, é bem simples isso, parar aqui, não precisa disso aí não, tá, uma das coisas que a gente pode estar trabalhando, é, 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 é o seguinte, né, é a gente estar verificando primeiro o histograma, então quando você faz o histograma, do valor, olha só como fica, né, ele fica dessa forma, né, algo extremamente assimétrico, né, basicamente explode aqui, né, nos zeros aqui, né, quando a gente pega todo o período, tá, então você tem uma simetria muito grande, né, e é muito provável que nenhum modelo aí dentro dos GLM vão conseguir, aí, é, acomodar, né, essa, essa, essa variação alta que vai ter, né, simplesmente pelos valores aí já dos parâmetros, tá, ah, bom, beleza, é, a partir disso, então, a gente pode, é, uma coisa que pode se fazer, né, se estiver já suspeitando aqui da Tweed, né, é, é muito possível suspeitar já da Poisson Gama, composta, é a gente estimar, então, né, o, a gente estimar, então, o parâmetro aí da potência, né, então, uma forma de se estimar isso é realizar, então, o perfil, né, que é pela função Tweed.profile, então, aqui a gente vai usar o Payment, né, Payment são, o Payment, que são os valores, né, vamos postar aqui os valores, olha a quantidade de zeros que tem aí no meio, né, a quantidade de zeros que tem aqui, né, tem uma série da quantidade de zeros, que não se atribuiu valor algum, né, e a gente vai colocar aqui essas duas co-variáveis, tá, pessoal, a gente vai usar o Insurance, eu achava que era só o Make, mas era, eu ia usar o Insurance também, né, que nada mais é Onde que tá isso aqui? Ah, tá aqui, ó, é o número, então, de, o número, então, aí, de segurados, né, na pólice por anos, tá, então, é o número de segurados aí na pólice por ano, né, Então, isso que reflete aqui o, esses dados, o, o Insured, né, então, a gente vai avaliar, né, que esses dois aí possam estar, tá associados aí, né, a, a, podem estar explicando, né, esses valores aqui, tá, Então, aqui, como eu falei ali naquela hora, é, isso daqui é um estudo, né, se eu não me engano, de forma original, é nos últimos, aqui tá no ano de 77, mas é no ano de 77 que houve o estudo, tá, é, na verdade, se eu não me engano, eles avaliam isso dos últimos cinco anos, se eu não me engano, né, mas isso é mera aí, só para entender um pouco os dados, tá, então, aqui, dentro dessa função, supondo esse modelo, tá, supondo que a gente só tem essas duas co-variáveis, é, então, aqui a gente vai ter o vetor de parâmetros, tá, que a gente vai estar considerando, né, é, supondo-se isso uma apolação gama, a gente pode pensar que isso vai estar entre 1.1 e 2, né, e o método, que é o método de interpolação, aí, né, e aqui eu não vou realizar o plot, tá, pessoal, sem realizar esse plot aí, então, a gente pode aqui rodar, né, ele vai fazer, é, ele vai fazer aqui o procedimento, e aí, com esse comando aqui, a gente acha qual que é o valor do P, ele acabou fazendo, né, ele acabou, ah, não, coloquei true aqui, não tinha visto, então, ele acabou fazendo, olha o valor aqui, né, então, aqui a gente tem o gráfico, a gente tem o máximo, né, da função, a log verossimil nessa perfilada, então, isso aqui, ó, vai estar dando em torno de 1.6 e alguma coisa, né, entre 1.6 e 1.7, talvez, né, se a gente pegar o valor do P estimado, ó, é esse valor aqui, ó, 1.63, né, então, ou seja, isso seria a função, então, o ação gama composta, né, então, a gente poderia estar usando esse modelo aí, para, para estar explicando esses dados aí, tá, né, então, o primeiro passo, né, se suspeitar algo associado à distribuição do Tweed, né, ou que tenha esse contexto, essa construção aqui, né, ou que tenha essa construção, o modelo, né, ou os dados em si, então, pode suspeitar que pode cair na família Tweed, sim, né, é, bom, então, a partir disso, a gente pode fazer de algumas maneiras, tá, é, uma delas, é, que a gente pode fazer, a gente pode pegar e utilizar esses comandos aqui, ó, tá, que a gente fez, né, aqui em cima, ó, pegar um GLM, né, é, utilizar aqui, aqui o valor estimado, né, de 1.63 aqui, ou do P máximo aqui, né, e estimar, tá, é uma opção, ou a gente pode utilizar também esse comando aqui, tá, então, existe dentro, acho que desse pacote, esse daqui, né, que é o Compound Poisson Linear Models, né, então, tem que gerar isso daqui, né, então, é uma outra opção, tá, pessoal, mas poderia se usar o GLM, a função GLM, sem problema algum, então, a gente usa essa função, que é uma função que está naquele pacote, né, que é a função que significa Compound Poisson Generalized Linear Models, né, então, seria modelos lineares generalizados com a distribuição Poisson composta, né, no caso, seria Poisson Gamma, tá, então, aqui a gente usa o modelo, né, então, é mais direto, né, tá, pessoal, é mais direto, tecnicamente, não precisaria nem estimar isso daqui, né, mas, a gente pode fazer isso, né, já usando os dados, né, então, você vem aqui e roda a função, tá, roda a função, aí, chamando só o modelo como modelo 1, ele já te dá aqui, basicamente, a estimativa, né, então, aqui, o que a gente tem, ó, então, a gente tem aqui, é, dentro dessa função, é uma descrição bem parecida do que acontece com o GLM, né, você tem aqui a parte do deviança residual, né, a descrição, aqui nós temos as estimativas, né, as significâncias aí, é, as significâncias desses, das covariaveis, e a gente já tem aqui embaixo, ó, as estimativas, né, então, você tem aqui a estimativa do parâmetro de dispersão, 52.192, e a estimativa, então, do parâmetro, né, que tá, é, do parâmetro aqui, né, P, tá, que seria um ponto, aqui ele aproximou, né, 6.641, tá, o que a gente estimou aqui é, é quase isso, né, pode ser, é possível, dependendo da interpolação, né, ter essa aproximação aí, tá, aqui ele, tem o, o, o IC, né, que, do modelo, tá, que é uma maneira um pouco diferente, né, pra gente fazer o procedimento, e, e aqui, então, está, né, a, como fazer isso, diretamente, tá, pessoal, diretamente, sem precisar verificar, né, se, se, isso é uma, uma distribuição que pertence lá à família Tuíde ou não, né, e, e a partir disso, a gente pode, é, já ir pra parte dos resíduos, né, então, na parte dos resíduos, né, como a gente não está na função GLM, o interessante aqui é avaliar propriamente dita, né, os modelos quantílicos aí aleatorizados, tá, né, é uma maneira aí já da gente, da gente está, está desenvolvendo, né, só que aqui a, a ideia, né, foi feita o seguinte, né, que, acabamos, acabei construindo ele desde o início, né, então, a gente toma os dados, a gente toma o valor ajustado, a gente toma o valor do P, né, que pode ser, é, determinado por essa função, ó, P Tweed, tá, né, com essas especificações, então, você fala qual que é o valor do FII e tal, tá, então, aqui ele já solta pra gente, né, solta esse valor aqui, tá, é o valor estimado, né, é, é o valor estimado aqui, né, é, pra todos, desculpa, pessoal, isso aqui é o quantil, tá, isso aqui é o quantil da Tweed, né, desse modelo, tá, aplicado nessas especificações que foram, que vem do modelo 1, né, e a partir disso a gente constrói, então, os resíduos aleatorizados, né, primeiro, fazendo a parte, construindo a parte aleatória dele, né, que é por meio de uma uniforme aí, tá, a gente tem, acaba tendo esses valores, né, isso, a gente tem os valores, e depois, construindo o resíduo propriamente dito, né, o resíduo a gente toma a partir desses valores, que são gerados ali, né, do quantil, da distribuição Tweed, que foram aleatorizados, né, e agora, a gente vai tentar normalizar eles, né, então, os resíduos são esses, né, quantílicos aí, né, normalizados, então, está aqui eles normalizados, e aí, a gente calcula aí o que que é plot, né, então, fazendo o que que é plot dos resíduos, a gente tem eles aqui, o que que é line, né, está aqui, né, a gente tem alguns pontos, tá, pessoal, que talvez estejam aqui, né, escapando, mas a gente vê que talvez esteja razoável, né, razoável, e a gente testando aqui, fazendo um Shapiro Wilk, né, a gente vê aqui que isso, a gente não rejeita H0, né, então, a gente garante que esses resíduos, eles são quantílicos, né, normalizados, aí, então, consequentemente, o modelo estaria bem ajustado, né, o modelo estaria bem ajustado, e poderia aí fazer as interpretações, né, as interpretações baseadas, então, aí na, baseado nessa função aqui, né, interpretações desses parâmetros, né, desses parâmetros aqui, tá, né, então, assim, essa é uma maneira, tá, pessoal, existe também, dentro dessa função, existia uma outra função, tá, que era uma função, parecida com essa, né, mas acho que era a ZCPGLM, né, que era para inflacionados de zero, porque a gente observa aqui pelo histograma que você pode ter muitos zeros, né, às vezes, pode acontecer uma inflação de zeros também, né, você ter aquelas ideias dos zeros estruturais e dos zeros amostrais, né, que isso pode ser característico, então, seria uma Poisson-Gama composta inflacionada de zeros, tá, mas essa função aqui, aí, o que que acontece, né, isso daí teria que ser implementado na mão, né, existia uma função, a função no R que os autores, né, fizeram, se não me engano, era a ZCPGLM, mas essa função, ela foi retirada lá do pacote, porque foi reportado muitos bugs, né, estava com muito problema essa função aí, dando algumas inconsistências, né, então, ele acabou sendo retirado, mas é possível também a gente pensar em extensões disso, tá, a gente pensar em extensões, e as extensões estariam dentro dessa modelagem, né, modelos inflacionados de zeros, então, para essas composições de função, tá, se você tem, por exemplo, um excesso de zeros, e nem mesmo a distribuição, o modelo, né, Poisson-Gama composto vai conseguir acomodar uma quantidade grande, né, de uma massa grande de probabilidade no zero, né, então, é possível também estender para inflacionados de zeros, usando aqui a a distribuição Tweed, tá, usando esse modelo específico, né, bom, então, assim, essa que é a ideia de usar Tweed, né, pessoal, é claro que existem outras, outras opções, né, então, assim, o que que seria interessante num caso prático, em que você suspeita, né, que possa, que possa dar uma distribuição Tweed, né, ou o modelo que você vai construir pode partir da família de distribuições Tweed, o primeiro passo é justamente encontrar, realizar esse passo aqui, ó, tá, é você tentar descobrir quem é o, e tentar estimar o parâmetro, né, o parâmetro P, né, o parâmetro da potência. Se você estimar, conseguir estimar ele, né, é claro que aqui você vai ter que variar essa sequência, né, talvez variar, pode fazer uma variação maior, tá, isso daí não teria nenhum problema, né, nas sequências aí, né, então, assim, o importante é você tentar descobrir qual que é, então, qual que é o valor dessas estimativas aqui, dessa estimativa, né, porque entendendo o valor dessa estimativa, você pode, por exemplo, se essa estimativa cai entre 1 e 2, você já pensa, opa, então isso pode ser a poação gama composta, mas e se não cair, né, cair, por exemplo, um valor, sei lá, 3,5, o que que é isso? Não sei, porque 3 eu sei que é normal, o inversa, mas e o 3,5? Não importa, né, o que que você pode fazer com esse valor que você determinou, você pode vir aqui na função glm, né, e estimar o modelo a partir, né, a partir, então, aqui você colocaria aí, sei lá, 3,5, o valor que deu, né, você poderia estimar o modelo, então, usando a função glm, utilizando o valor que você encontrou ali, né, por meio dessa função, tá? Então, assim, são algumas opções aí, né, que é possível se realizar para utilizar essa função de distribuições, aí, a Tweet, tá? Essa família de distribuições, né, a Tweet. Então, isso é algo que eu queria que vocês, pelo menos, tivessem uma ideia, né, tivessem visto uma vez, pelo menos, que pode ser mais uma alternativa aí em modelagem, tá? Bom, os modelos lineares generalizados, né, eles não terminam aqui, tá? Eles têm, na verdade, várias extensões, né, outras extensões, por exemplo, se vocês tomarem aqui, aqui tem, por exemplo, o livro, né, se a gente pegar aqui só nos modelos, nos casos de super dispersão, pessoal, tá? A gente já encontra várias, várias extensões, né, então, se vocês virem aqui nesse livro, vocês podem entrar que nem essa parte aqui, né, nessa parte, você vai, vocês vão observar várias extensões dos GLMs, tá? que envolvem o que, por exemplo, envolve modelos com efeitos aleatórios, né, então, você pode ter um GLM que só tenha efeito aleatório, você não tem nenhum efeito fixo no modelo, né, então, suas co-variáveis todas são aleatórias, elas não são fixas, né, então, você pode ter extensões dessa natureza, você pode ter extensão, houve também, né, o próprio Nelder trabalhou numa família, né, que estendia a família exponencial, né, chamada família exponencial dupla, né, ou double exponencial family, né, se a gente pegar aqui, a ideia, na verdade, é uma extensão da família exponencial, né, então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, se a gente vem aqui, ó, né, então aqui, você tem os modelos, né, de random effects, aí, né, então você pode ter aqui, né, uma família, né, em que você adiciona um parâmetro teta a mais, né, e esse parâmetro teta a mais, ele, ele entra, né, como algo que possa captar, por exemplo, lá, a super dispersão, né, então quem estudou muito isso foi, né, eles também acabaram, é, quando se estuda muito, é, isso aqui que acabou virando essa família, depois, é um caso particular, é de um modelo maior, né, que são os exponencial dispersion models, né, que é do Bench e Orgensen, em que ele acabou estudando a generalizações disso, né, ou seja, então você está propondo famílias para acomodar, né, para acomodar o componente aleatório, né, e que a partir disso você possa ganhar, então, em aplicabilidade, né, em aplicabilidade, porque a questão de você estender famílias de distribuições, independente, ou modelos de regressão, é justamente para você ganhar em aplicações, porque às vezes existem dados, né, existem processos de geração de dados, e que, com os modelos convencionais, aí, a gente não consegue ajustar, né, e por fim, também, isso que o GLMM, né, que é o Generalize Mixed Models, né, a palavra mixed significa, né, mistos, né, então são modelos mistos, o que são modelos mistos? são modelos que têm um efeito fixo, um efeito aleatório, né, então isso, por exemplo, lá em exotecnia é muito comum, né, você pode ter um efeito, querer avaliar o efeito das rações, sobre, por exemplo, uma determinada, uma determinada raça, né, de um boi, sei lá, para fim de melhoramento, né, você vai melhorar, então, a, a, você vai fazer um melhoramento genético, né, e querendo avaliar para diferentes rações isso, e, e claro que o efeito da ração pode impactar, né, numa carne melhor, mais macia, marmorizada, né, como o pessoal diz aí, é uma carne mais, vamos dizer, melhor para si, mais saborosa e tudo mais, mas é claro que tem um efeito genético por trás disso, né, por isso que existem os cruzamentos lá entre os bovinos para você melhorar a raça sobre uma certa especificação, né, seja, é uma questão de, de produção de leite, por exemplo, seja produção mesmo, consumo da carne depois. Então, você tem duas situações, ó, você tem o preditor linear, que é do jeito que a gente já estuda convencionalmente, né, que é o GLM, o preditor linear, é, 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 o componente sistemático agora, ele tem a parte fixa, né, que vem dessa matriz X do modelo, que a gente já viu, e entra uma parte aleatória, que pode ser, por exemplo, aí, a variabilidade genética, né, que a gente não observa, tá, então, essas são extensões, né, dos modelos, é, é, de alguns modelos aí, né, lineares generalizados, e que se trabalhou, que se trabalha ainda, né, em bastante áreas. Outros tipos de extensão, são os modelos aditivos, né, que no preditor linear, a gente coloca, a gente encaixa, a, a, funções suavizadoras, né, e essas funções suavizadoras, pode ser, por exemplo, splines, né, P splines, e por que que se faz isso? Para tentar estudar qual que é a relação da média com as covariáveis, né, às vezes as relações da média com as covariáveis não é uma relação linear, né, então, a gente pode trabalhar nesse sentido, e por fim, né, você tem uma extensão mais recente, que é a extensão do Gammels, né, que são os, os, os modelos, é, os modelos aditivos generalizados, né, para locação, forma e escala, em que a diferença do Gammels para os modelos generalizados, aditivos generalizados, é que você estende, então, você estende para qualquer família, de distribuições de probabilidade, né, você não fica preso à família exponencial, ou a uma família, por exemplo, exponencial dupla, né, ou uma família de modelos, é, de dispersão, né, você pode estender para qualquer distribuição, e além disso, você não analisa somente a média, né, você, como esses modelos, o Gammels, é uma extensão dos modelos aditivos, então, você pode estudar não só a relação média com variáveis, como a relação de qualquer outro parâmetro, né, da sua distribuição, do seu modelo, com relação às co-variáveis, né, e, por fim, pode estar encontrando aí, relações não lineares e tudo mais, né, então, são as extensões que existem do GLM, mas, a grosso modo, para você compreender qualquer tipo de extensão e modelagem, estatística, o básico do básico é entender um modelo linear generalizado, a estrutura dos outros não vai ser tão diferente assim, tá, a estrutura dos outros modelos não será tão diferente assim, sempre você tem uma função, um componente aleatório, né, que daí você vai estar tirando a média disso, né, claro que das extensões, você pode tirar a dispersão, você pode tirar a simetria, a curtose, tá, e essa média, né, essas características da distribuição serão conectadas com um preditor linear via uma função de ligação, e esse preditor linear pode ter efeitos fixos, pode ter efeitos aleatórios, pode ter um adicional de funções suavizadoras, né, então assim, o kernel da coisa, né, o núcleo da coisa não muda, tá, é o mesmo, né, então, entendendo um pouco de um modelo linear generalizado, a gente acaba entendendo da construção dos outros modelos, o que vai mudar, é claro, são as dificuldades que pode se encontrar, principalmente, se for fazer a estimação, a estimação na mão, aí o processo, o método de estimação de um GAM e de um GAM é bem mais complexo do que do GLM, tá, bem mais complexo.